Um roupão de banho, uma tonelada de protetor solar Eu tô de polvas no sol, o pau quebrando no universo e eu enchendo um crocodilão Eu tentei e tento fazer de tudo pra ficar relax, mas o carnavém pra me escoquear Do de meu sofá, quase me atropelar Parem de atirar Seu carro eu não vou lembrar Se a Urucubacá não fui eu que fiz Eu me esforço ao máximo pra tentar ficar na água, mas a pele enrugar Debo cloro da piscina pra ficar limpinho e o carnavão Tentar me escoquear Do de meu sofá, quase me atropelar Do de meu avó, porém de atirar Do de meu sofá, quase me atropelar Se a Urucubacá não fui eu que fiz Não há como fugir de mim, não dá O corpo relaxa, a mente não Beirando a exaustão, dá Beirando a exaustão, dá Makin Tentar me esforquear Quase me apropelar Parem de atirar Seu carme eu não vou lembrar Se a Urucuba cair Parem de atirar Seu carme eu não vou lembrar Se a Urucuba cair Não fui eu que fiz É isso aí Galera, como diz o Toledo É a Kikam da Supercombo Essa música é a Piscinio Karma Bom, começando O que eu usei nessa música hoje Eu uso o Caus Pad Esse efeito aqui para as transições das músicas Eu uso no Noveixo esse som aqui Que é um Que é um som tercinado Que ele fica junto com as guitarras Ele dá uma sensação de estéreo durante a música Piano Nesse caso eu faço harmonia Com os baixos Aí eu uso dois tipos de baixos diferentes No final do refrão Eu uso o primeiro Esse aqui E na sequência Eu uso o meu Mug Com a minha automação do pedal O que acontece Quando eu uso isso aqui Eu tenho um som de synth E aqui eu tenho um som de baixo com drive Como a Carol já está tocando a música nesse momento Vai dando um pouco mais de cama Na parada É isso aí galera Então vamos lá Para os nossos recados do Paulinho Vaz Primeiro Se inscreva no canal Depois Dê um joinha Na sequência Escreva aqui embaixo Qual música você gostaria Que nós gravássemos Para ensinar você a tocar Bom Outra coisa É a nossa programação semanal As quartas-feiras Tem o nosso keycam Guitarcam Aviãocam Tudocam As quintas-feiras É o gameplay E as sextas-feiras São os nossos vlogs Dia 20 de setembro Para quem está aqui em São Paulo É o pré-lançamento Da Session da Tarde No Teatro Sérgio Cardoso E será aberto ao público E de graça E as terças-feiras A partir do dia 26 de setembro Semanalmente Vai o vídeo ao ar Da Session da Tarde No Youtube Será irado Valeu galera Até a próxima